Porra, já vai pro laudo de sofá aí, mano. Cala a boca, mano. Não, foi duas vezes aí. Eu já tenho tempo que eu tô safe, mano. É isso, mano. A menina que só fica de costa, olha no fundo dos olhos dele e fala assim. E segue aí, segue a roupa. Mano, o pior é quando eu tive que falar assim. Porra, vou ir ali trabalhar um tiquinho, né, mano. Vou quebrar essa, porque o CJ me ligou. Passou duas horas, o CJ sumiu e eu fiquei aqui, mano. Até quatro e meia da manhã. Não, mano. Mas agora, você sabe que quando eu for pra São Paulo, eu vou regularizar meus horários. Porque eu vou ter estúdio fora de casa. E aí, mano, meus horários vai ser das 16 horas até as 22, mano. Pera, então você tá querendo dizer que a órgão que você vai entrar é em São Paulo? É... Isso aí todo mundo já sabe, mano. Nove e breves? É esse cara, mano. Aí eles te fazem desentendido, não sabem pra onde eu vou, mano. Tá ligado. E você não sai de casa, não, mano. Se os caras da PEN aparecerem aí, você mete o louco, hein. Tadinho. Esses caras não sabem brincar, mano. Tem como não, velho. Quando eu fui na rua comprar uma padaria, os caras da PEN... Essa vai ser minha maior bigarice. Pisa o chefinha, quer entrar pra PEN não? Pisa o chefinha? Bora, PENzinha, bora. Fazer um progresso, hein, ou lá, Fela? Bora, bora. Trabalhar pra nós, só tem como não, velho. Hã? Bora, são os campos em NFA, bora. Ai, não. A NFA, você me quebrou, mano. Então, é difícil. Você acredita que eu tenho uma NFA, ó, Kodo? Não, mentira. Não. Tenho, tenho, tenho. Enquanto não vê troféu, eu acredito. A gente ganhou... A gente ganhou a NFA influenciador, mano. Meu time era eu, o Edizão, o Nervoso e o... Tinha outro cara lá, ainda bem. A NFA ganhou, mano, a NFA. Tinha outro cara lá, foda-se. Tinha outro cara. Mano, esse dia, tipo assim... Não. Ele lembra o primeiro nome só, daí é do resto, mano. Ele só fala cara lá, mina lá. É que era... Os times eram dois Pro Players e dois Influenciador, mano. Aí, no caso, os Pro Players era eu e o Edizão... Pro Players. Não, quer dizer, os Influenciador... Os Influenciador era eu, o Edizão, e os dois lá que estavam lá é Pro Players, mano. Era o Nervoso e o... Esqueci o nome do cara, mas nós ganhamos, mano. Acho que era o Shazam! Era o Shazam! Hã? Eu acho que não vai subir isso aqui, não, mano. Não, joga o Nervo. Ele vai empurrar todo mundo pra trás, ainda bem? Ainda bem que se fosse o Bigão que estivesse no carro, nós não subíamos, não. Mas ainda bem que é só nós. Mas o Chef tá do quadro do tamanho dele também. Ah, eu não... Coitado, caralho. Lógico que não. Tô treinando. Que horas? Mano, eu acho que... Ah, Elements. Aqui não vai, aqui não vai. Vai, 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 vai. Você tá... Não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, vai, vai. Não vai, não vai subir. Ai, velho. Empur, empur, empurra! Vai mais forte, empurra, né? Isso, eu vou sair do carro, pai. Isso, isso. Mostra, seu Cidinho. Meu Deus. Meu Deus. Acabotou o outro. Boa. Caralho. Mano, vocês perceberam que ele desceu do carro e ninguém deu carona. Deve pra subir, não? Vai dar ruim. Aqui mesmo, rapaziada. Vou estacionar aqui, já. Dropei? Nossa, se eu dropar e cair lá pra... O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não, ele não morreu, ele não morreu. Bota a companhia. Meu Deus, o que é isso? O carro não caiu, o carro caiu. Esse carro tá muito na ponta, hein, mano. Não é melhor ir pra lá, não? Nossa, ela vai cair, ela vai cair, ela vai cair. Bota o carrinho, meu carrinho. O que? O carro caiu em cima do chefe. Bota o carro. Meu Deus. Matou o Delphi. O que? Ô, Gê. O que? O que? Não vai ter, mano. O que é isso? Não entendi nada. Ô, mano. Coloca o príncipe. Coloca na frente. Cê é louco, mano. Eu tenho pavor de altura, velho. Caralho, mano. Então, por que que cê tá na Cidade Alta? Caralho. Eu não sei o que é isso. O que é isso? 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 Cadê o Rick, mano? O Rick tá aqui pra fazer o clima suspense, ô, gordão? Verdade. Eu não vi o Rick. Eu não vi o Rick. Eu não vi o Rick. Ele ia tá aqui, falando do... Eu não sei, né, só do... Eu não sei, né, só do... Eu não sei. Eu não sei. Caralho. Eu ia cair, mano. Eu tô machucado. Eu tô doendo. Caralho, Murito. É igual seu pai mesmo. Caralho, Murito. Caralho, Murito. O Lucas. Parece que eu gente derrotei. Oh, vou pra minha direita e tá a leste, pra eu não ter que enxergar você. O cara já prevido, né? Sua que tira. É muito bom pro trabalho. Só que entra na situação de... Não tem como espaço pra todo mundo, certo? Então qual que é a parada? Como já falei, algumas pessoas vão se desligar da empresa. Então eu vou estar falando os nomes aí, vou fazer uma breve explicação e boa. Murdoch? Já deu, né, mano? Três anos aí já de tanta cagada, tá ligado? Acho que já deu, né, mano? Fechou, mano? Demorou, chave. É nóis, viu? É nóis. Agradecer a tudo que a gente passou até agora. Nossa, mano, já fiquei triste. Bora quatro anos aí junto, então, vai pra lá. É isso, pô! Se cagou todinho. Mas é o Pedro Bilal que nós temos aqui, é o Pedro Bilal. Não tem como não. Tá ligado na boca quando você falou isso. Botou fazer o máximo inteiro na boca. Ele se cagou. 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 Não, pô! O pulmão dele se tá capurando mais que uma fira, joga. Ele mandou só o valeu pelos tempos que a gente vive. Caralho, Murdoch, que é o Murdoch também, que é o Murdoch? Tá chorando, Murdoch? Não julgo porque sou igual. Tá chorando? É foda, é foda. Ah, mano. Tá rolando, mano? Tá rolando. Cara, eu vou tocar chorando. Não julgo porque eu sou chorão também, foda- Tá chorando, Murdoch? Não julgo também, vou falar o quê? Não, não, Murdoch. Obrigado. Entendi, Murdoch. Entendi, Murdoch. Beleza. Sumidão? Pode falar pra ele, Murdoch. É isso, mano. Sabe que a gente... Amigo, muito tempo. Vai dar CG passando aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Isso é mula. Isso é mula. Então, sabe que tu entrou aí na família e eu que deu o primeiro passo pra tu entrar, tá ligado? Desconhecendo ser tonto, perdido na vida. A gente arruma algum. Acho que agora você consegue já se virar sozinho, tá ligado? É isso, mano. Boa sorte na caminhada aí, tá ligado? Visão. Visão da boca. Não é caminhada até ali? É. Até ali. Vai lá, Murdoch. Vai lá, Murdoch. Não, Murdoch. Vai, Sete Tela. Nossa, ele é mais pão que o trem bala, mano. Porra. Por isso que ele é brincadeira. Olha quem fala, mano. Tem o mais burro, mano. Nossa, mano. Meu Deus. O Samuzeira. Graças a Deus chegou a perder dele. O Samu é um cara que a gente já conversou aí, né? Então, é um cara que vai continuar na família aí. Ele é um cara que não tem muito tempo pra estar aí, tá ligado? A esposa da Mari. Gente boa demais aí. Todo mundo é amigo dele. Pode juntar a roda aí também, mano. A gente entende o teu lado aí. Quando você puder voltar, ativa a full aí. nas... Em cara da mesma forma. É isso, mozão. Pra liberar o cozinho pra mim hoje. Uuuh. Muita desgraça. Uai, como assim? Que sentido? Já tava aquecido aqui, já como? Ahn... Lucas. É o chefe. É um cara que sempre entendeu aí como a gente funciona. Não fica de muita pergunta. Entende como tem que ser o trabalho que tem que ser feito. Pode juntar a roda do lado do Tonhão ali. Lado do Tonhão, pra não... Tonhão. Só o básico, assim, de ver que tá muita cheia ali. Vai ali, né? Tá com medo. A noção do espaço é bom. Tá nervoso. A Alice aí também. Pode se juntar ali. Obrigada, chefe. Foi muito foda aí o que você fez ontem. Demonstra que tem empenho aí pra organizar as coisas quando é pedido, solicitado. Não fica de muita pergunta e resolve. Obrigada, chefe. Fechou? Ó o DRK no chat aí. Ele que tá fazendo isso aqui acontecer, viu, gente? Clima, né? Pesado, né? Rapaz! Tô me tremendo, chefe. Quase me caguei. É esse cheiro que tá aqui? Morra. Entendi, né? É complicado, pessoal. Isso aqui vai muito mais além. É questão de não ter vaga, entendeu? Que isso tá muito em relação a isso. Talvez em outro momento. Creio que em outro momento, em outras circunstâncias, não estarei passando por essa parada, assim, de, né, como já foi cinco antes, hoje vai um pessoal. Então, a cada dia, a cada tempo a gente vem e eu vou filtrando, entendeu? Eu vou, pô, vou ver mais uma, mais umas duas semanas, mais um mês, pra ver como vai a pessoa. Tem pessoas que, mano, eu já passei a visão lá no outro dia, tá ligado? Pra ver se... Se iria mudar. As coisas que eu achei que teria que ser mudadas, no caso. Caramba, até o piloto, mano. Eu achava que o piloto fazia altas paradas, velho. Mas, às vezes, parece que não adianta. Não tem muita explicação pra essa bala. Que eu vou dar. Creio que em outras circunstâncias... Ai, cara, não precisa até fazer isso, tá ligado? Mas, adeus. Ah, porra. Da, Alessio. Ah... Uma coisa que eu não tolero... É mentira. Eu não tolero mentira. Isso aqui é uma família e... Esconder... Alguma coisa de mim ou da minha família nunca vou deixar. Tá ligado? É isso que mais me chateia. Esconder as coisas de mim não dá certo. Se tivesse acontecido alguma situação... Se tivesse conversado comigo... Teria sido diferente. Beleza, Alex? Eu dei a oportunidade pra você falar pra mim aquele dia... Você contou uma versão... E o que mostra... Que você... O que mostra que você... Sabia que não tinha terminado de falar aquilo que deveria ter falado na sala... Você me ligou minutos depois... Preocupado... Com a situação. Quem deve não teme. Quem tem... A mente limpa... Não vai se preocupar tanto com a situação. E você... Sabe do seu erro... Né? Não quis conversar... E é por isso. Nossa, mano... Isso é louco. É muito tenso, velho... É tenso pra caceta, mano. Isso é louco. Vocês estão bem, hein, pessoal? Alguém quer sair daqui? Tá muito pesado? Não, não, chefe. A gente tá aqui... A gente sabe o que a gente faz... A gente sabe... Lidar com esse tipo de situação. Eu não gosto de ter que fazer isso... Mas isso que é necessário. Eu sei, a gente sabe, chefe. Se tinha alguma vez que eu falei que... Se eu tinha já... Pensado e tal... Sobre ter que matar alguém... Hoje tá sendo esse dia. Entendeu? Hum... Essa aqui é complicada também. Porque uma pessoa que... Era pra estar entre os 15... Eu tinha muita confiança... Porém mudou muito... Com o passar do tempo... E... Me chateou muito... E... Ver que... Chega a um ponto que... Foda, né? Vai adiantar ali, Delmi. Mano, eu juro pra você que foi lá no TED e voltou. É sério, velho. Mano, minha pressão caiu. Deixa eu só beber uma aguinha mesmo. Caraca, salvou o Delmi... Caraca, salvou o Delmi, mano. Até eu, cara... Até eu, eu... Nossa, eu falei... Eu não... Caraca, salvou o Delmi, mano. Caraca, salvou o Delmi, mano. Caraca, salvou o Delmi, mano. Não cabe a não, filho. O outro ele tankou dois tiros... O Delmi não foi de F, velho. Não é foda, mano Errou, né? Grande parte do chat errou o palpite, parceiro Tá ligado Acho que literalmente o RZ ia matar o Delg Também achei Mano do céu Se não matou de um jeito, matou de outro Ele falou que vai tomar água, mas ele vai limpar o cu, eu acho Tudo cagado Agora, mano, eu não acredito É complicado, rapaziada Não faço aqui por brincadeira, não Esse aqui é um negócio que é complicado, mano Então Gritos Obrigado a tudo aí, mano, tá ligado? Eu que agradeço pela oportunidade Mas... é complicado, né, mano? Eu passei por isso, sei como é Então... se junta ali do lado da Alice ali, que você tem coisa pra mostrar ainda Meu Deus, cara... Meu Deus, cara... Eu sempre tava no inverso... Eu sempre ia gritos... Alguém tem a busca do BBB aí, mano? Que porra é essa, mano? Caralho, 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 agora eu chorei, viu? Nossa, meu Deus, mano... Meu Deus, mano... Nossa, gritos da grota, meu Deus... Só tira essa mochila aí de tropinha, que se um dia eu ver com a mochila de tropinha vai ser outra decisão, viu? Nossa, mano, de louco, velho Será que você vai aqui com essa mochila, Cris? O último violão aí pra contar a história Cara, é real, né? Você é do resto, tudo foi Mano, tá todo mundo com o nosso choro, né? Ó, tá foda, pô Que foda, rapaziada? Acontece, mano Acontece, acontece Você era nosso irmão, da Alice Você era nosso irmão, não tem como ficar Mas é foda, mano Que tipo assim, eu não tenho escolha Entendeu? Então... Creio que, mano... Foi bom pra ambos Que esteve com a gente Qualquer tempo que for com a gente, foi bom Tá ligado? Todos foram recompensados pelos seus trabalhos O Lex mesmo O carro que ele ganhou foi muito acima do que ele contribuiu Então, em relação à monetária, se alguém pensar Não, isso aqui foi todo arcado, tá ligado? Tranquilo E, mano... Igual eu falei pra vocês Eu vou vendo ainda De outras pessoas Vou vendo até onde dá Pra levar essa situação Tá ligado? Mas... É duro, mano É duro, 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 é duro Tá ligado? O que que eu te falei na primeira vez, piloto? Lá na primeira reunião, quando você passou Fica mais próximo da família Uhum, que bom que você lembra, mano Porque você mudou Depois daquele tempo lá Então se junta ao lado do D.O.B. aí Fechou? Seu moleque talentoso aí pra caramba Caralho Vai agregar muita gente ainda aí, tá ligado? É isso, porra É isso, porra É isso, porra É isso, caralho É isso, MC Bola, caralho Bora, MC Bola Chora não, caralho Chora não, hein Bora, colega Aguenta, deixa a colega Bate, prof Bate, prof Tu tá, moleque É isso, pechou na alta Chora não, pequena sereia Tamo junto, caralho Boa, mano Olha o tapa Caralho, é isso, mano É isso É, mano Faltou o Marlon aí de tá aí hoje também Tá ligado Mas é isso, pessoal Por hoje, finalizado Que Deus abençoe a vida dos dois que hoje partiram É isso, chefe E é isso Que eu quiser Você quer me prestar essa arma, não? Não, não Não, não Agora é Agora é pra quem te quer Boa família, boa família Parabéns, rapaziada Valeu, Debsão, mano Valeu, sumidão Mano, você, eu achei que você ia, né, Delby Mano, Delby, você era o único que eu achei que ia, mano Caralho, vem cá O que é, CJ? O que é, CJ? Ó, o que é isso, Murdox Você é uma flor do cu, porra Alô, CJ? Eu tava aqui no chão Por que você me chamou de sumidão É porque eu não tô aparecendo muito? É, mano Só, mudou assim, nove horas Alguém quer falar alguma coisa pro Lex? É isso, sim Não, só pro Lex, mano Mano, o Lex, você acha que é um cara que... Não tem ninguém que tenha alguma coisa contra ele É um moleque, gente boa pra caralho Todo mundo sabe que, tipo, se ele tá aqui, mano Foi por um erro, tá ligado? Eu acredito que ele mesmo deve ter reconhecido isso Mas não deixa de ser um moleque firmeza, mano Porque... Ontem eu emprestei 20 mil pra ele, mano E agora? Tá bom